Hoje estamos aqui galera pra ensinar como fazer skins no Minecraft Eu vou fazer uma skin e da minha outra Olha, chegou a nova atualização Eu vou virar Agora, olha, vamos fazer aqui uma skin top Opa, Alex Aqui, vou ficar liso Meu cabelo, claro galera Tem um cabelo aqui que... Esse aqui, olha, top Demora pra carregar Ainda tem que baixar, né? Galera, a gente descobriu algo muito triste A gente tava tentando instalar um mapa Pra gente criar uma nova série Só que olha só o que aconteceu Quando a gente foi ver, esse mapa tá dando falha Ou seja, a gente queria criar uma nova série Não posso falar de como vai ser essa nova série Mas parece que a gente vai conseguir criar essa nova série Aqui de Minecraft Mas é uma série de um mod de Minecraft Tem um mod super legal Só que sempre que a gente usa ele aparece falha Então seria bom que não aparecesse falha Será que é bom esse personagem? Será que é bom esse personagem? Ô, louco Somente olho direito Ah, não quero pintar E vai ficar muito triste Galera, isso aqui é como a gente faz... Olha! Ficou amarelo Eu acho que eu vim vibrando um pouco Ah, a boca é muito legal Lembrando que vocês escolhem de acordo com o personagem que vocês querem fazer Vocês... Ô, louco Isso aqui é bonito Mas tem alguns produtos aí Que é pra colocar em personagem Que são pagos Ou seja... Deixa eu ver Ah, será que é bom? É, mas... Vamos mais rápido, né? É, né? Eu tô indo pelos sociais Eu quero ter... Opa! Será que eu quero ser barbudo? Não, tem que ser... Tem que ser com conquista Não é de conquista não Encontre Davi a mão, hein? Isso deve demorar Você Que? E esses? Eu posso? Não, isso aí não Eu posso! Eu não sabia disso não Espera Tem uma roupa Que é disso Cadê? Aqui, ó Eu tenho que... É em... É em outro local O tamanho eu vou ser eu, ó É... Eu vou ficar em estilo Estilo acabei aqui, ó Estilo Olha aqui, ó Tem brusas assim Eu posso comprar? Aqui, ó A moeda A moeda A um ruma Tá, você já clicou na parte da roupa Ou seja, você não pode sair mais Ih A menos que você tenha Deixa eu ver aqui, ó Já deve ser mais Ih, acho que é só tudo É de moedas, hein? Eu tenho... Eu deixo... Eu posso... Ah, eu acho que isso aqui Era ficar melhor Nossa, eu ia bonitinho Mas não é a que eu estou pensando em fazer Minitinha 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 Tô barbudo Barbudo Eu não quero usar uma roupa meio coisa Ih, acabou Parece que eu falei o Wikipay Mas o Wikipay Não é o Wikipay Ah, eu já tô pensando agora Eu queria uma conquista aqui, ó Uma conquista Aqui, ó Ah, aqui, ó Vamos ver Ah Não posso comprar nada Ai, que legal Colocar pelo menos um shortinho sem vergonha Ah, não Isso aqui Combinou Foi linda Oi Então Pronto Não, tem outras coisas Você não pode ficar em cor Blusa Blusa, mas ele já tá usando Não é Outra blusa Mas como você vai colocar É, deixa eu usar aqui Eu queria mesmo essa Deixa Deixa Olha aqui, ó Veio barbudo Olha isso aqui, ó Tem até a Creeper A do Creeper que eu tava pensando Eu vou colocar a do Creeper Ah, imagina você ver um Creeper Ah, não exploda Quer dizer, eu tô pensando Você coloca E agora você acabou? Você só de cabelo? Tem alguns Aqui eu tenho cabelos Olha Ô, tem um rabo É um peixe Não, é um dinossauro É um dinossauro É Jurax 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 Aqui, ó Vou usar uma luvinha Que? Eu posso? Você pode? Nossa, vou dar um chocão Nossa, vou virar um fiborgue Galera, eu sei que tá muito topo Eu quero, eu quero, eu quero Tenho que deixar lá Eu sou ciborgue Como faz pra colocar do outro braço? Não, eu acho que não tem como Ah, era a luva, né? Calçados Vou colocar no meu traseiro O que tem no meu traseiro? Ah, não Ah, não Pokémon 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 Oi Eu acho que é já, né? Não Tem uma coisa aqui Será que o A coisa do Pokémon Você pode jogar O coronavírus Será que o Não, deixa eu ver Eu só tenho um olho Verdade Ficou legal, hein? Nossa É, ficou lindo E galera Acabou? Já deu Ah, mas fica em corpo Você não pode clicar em corpo Já finalizou Por favor Você vai poder também É, tá Eu nem vi Olha isso aqui Olha Colocar o braço Olha Vou colocar o outro braço De metal Tomara que não fica esse É esse Não, é o outro Ó, direito Ah, não Oh, não Oh, não Oh, não Irmão Aê, passa pra mim Que? Vai Eu queria colocar Eu queria colocar Ih, laçou Oh Acho que Galera, vocês não sabem a hora que é Meu, vocês não sabem Será que Velho barbudo? Velho barbudo Tá personagem Nossa, demorou sete minutos Sete minutos Será que vai ter um pra você? Sete? Base É, vai dar três Tá Ah, não Que eu coloco liso Tô rápido Ô, louco Meu Deus do céu Pra você sempre Tem que ficar assim Verdade Pra você até Comigo sempre assim É, vai ter que fazer assim Lindo Duzentas cores Galera, olha só Eu não posso fazer isso aí Acessório de cabelo Vamos colocar aqui O cabelinho aqui Não, podia se colocar uma Abóbora não Ô, louco Vai encantar a sua cabeça Cabelo bonito, hein É bonito esse cabelo Galera, não foi Eu cliquei, não Como que tirou isso? Ah, meu irmão clicou Luva Pra quanto tempo? Ficou bonita Ah, minha linda A minha ficou linda Essa aqui é qual? Essa daí? A primeira mais linda Olha essa daí A primeira é a que eu não quero Não, ela é linda Sabe qual que eu quero? Calçado Calça Ah, eu nem coloquei sapato Não, não vale Você colocou um sapato lindo Olha só o nome de sapato Que nem aparece É Manicraft bugou Não coloca não Que eu nem coloquei Verdade, não Não faz sentido você colocar Se não tem no meu Yeah Não vai colocar nada mais agora Olha esse personagem, galera Eu acho que o meu tá Ruim Coloquei aqui em calçado Você quer tirar o calçado? Não tem pé Ah, ficou o pezinho Meu pezinho Quero no meu calçado Calçado Ih, mano Você foi Não quero deixar a pessoa no descalço, não Oi Ai, lindo Esse cara Ai, porque é dinheiro Essa aqui vai ou esse aqui não? Qual que é? Porque ele é azul Verdade Isso nem faz sentido Óculos Óculos já pensei Ah Se tiver um óculos Máscara? O Pokémon é melhor Palhaço Ela não tá indo Isso é que vai, sabia? Porque o Pokémon gosta Ser óculos do doutor do Pokémon Do Pokémon Uma engraçada de Davi assim, ó Que tem um palhaço ali Tá tentando clicar no sapo Já não Ah não, Davi É Tá Tá lindo Olha o meu Como tá lindo O Daniel tá vindo um pouco O meu tem mais coisa Agora Olha só Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar aqui Amigos É Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado O meu ficou melhor Comentem qual ficou melhor Claro que vai ser o De ninguém Acho que ninguém vai comentar, né? Esse vídeo vai ficando por aqui O que eu já tô doido Galera, deixe seu like Cana, ative o sininho Coloca o emoji aqui pra acabar Ô, louco Esqueceu do emoji Tchau 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 Nem caiu Tá dançando O que é que tá fazendo aqui? Tá tentando ir no banheiro? Galera, apoia seu like Deixe seu like Cana, ative o sininho E tchau Até o próximo vídeo Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E tchau Olha eu Tchau Tchau Deixa o like Se inscreve no canal E tchau 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 Tchau